E aí turma, como vocês estão, tudo certo? O vídeo de hoje ele é mega importante, então mano, presta atenção por favor. Pelo menos tenta prestar atenção! Muito obrigado, tá? Você é muito querido. Olha só, eu já venho compartilhando com vocês faz muito tempo o quão focado eu tô esse ano na minha nova empresa que produz mapas aqui pro Fortnite, que é a Level 8. E galera, eu tô colocando todas as minhas energias aqui nesse projeto porque eu quero muito que a gente se torne o maior estúdio de jogos do mundo que tá produzindo experiências aqui pro Fortnite. E ó, a partir de agora eu criei um novo canal no YouTube e todos os vídeos de mapa de criativo vão passar a ser postados no meu novo canal. Então, se o senhor aí de casa curte esse tipo de conteúdo, assim que esse vídeo acabar, tá? Não agora, não agora, assim que o vídeo acabar, se inscreve lá no novo canal que o link tá aqui na descrição. O canal é novo, acabou de ser criado e já tem vídeo lá pra vocês. E esse canal aqui vai ficar focado em vídeo de Battle Royale porque eu entendo que a galera que gosta de Battle Royale não necessariamente é a mesma galera que gosta de mapa de criativo. Então a gente consegue separar melhor esse tipo de conteúdo. Só que hoje, especificamente hoje nesse vídeo, vai rolar uma exceção. Isso porque a gente acabou de lançar um dos mapas mais irados que eu já vi aqui no Fortnite. E ele deu um trabalho absurdo pra ser feito. E eu preciso muito do apoio de vocês pra que ele de fato dê certo e que ele bombe aqui na plataforma. Vocês podem me ajudar com essa, galera? Eu juro que vai valer a pena, tá? Vocês vão se surpreender muito com isso aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só. Esse aqui é o Pet Simulator. E ele foi desenvolvido por um dos nossos estúdios aqui da Level 8, que é a Easy Play. E, mano, o que esse projeto tá bem feito, galera? É, eu tô arrepiado, tá? Finalmente, depois de muito tempo desenvolvendo, ele saiu do papel e ele foi publicado. E todos vocês podem jogar através do código que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então entrem no mapa, mano. Valorize esse trabalho porque ele ficou realmente incrível. E eu vou mostrar pra vocês porque ele é tão bem feito, tá? Olha só que legal. PetStore. Aqui a gente vai passar no botão pra gente liberar a nossa base, tá? A nossa base de operações. E esse mapa, ele é muito na pegada de Pokémon. A gente vai pegar nossos pets e a gente vai destruir monstros e ficar com uma base gigantesca. Mano, olha que coisa bem feita. Vai, que orgulho. Que orgulho que eu tô nesse projeto. É que é realmente muito legal ver mapas tão bem feitos aqui no Fortnite. Eu já jogo mapa de Fortnite faz muito tempo, né? Desde o modo criativo lá no comecinho. E ver que agora a gente tem a possibilidade de fazer coisas nesse nível aqui, mano. Isso é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Olha a perfeição desse dropper. Cara, que coisa maravilhosa. Vocês não tem noção como eu tô feliz de ver esse projeto finalmente sendo publicado. Então, ó. Se você entrar no mapa, a primeira coisa que tu tem que fazer, que eu vou pedir por favor, vai vir aqui no botão vermelho pra supostamente sair do mapa. E você vai adicionar ele em favoritos e vai curtir ele. É muito importante que você faça isso pra Epic Games ver que vocês gostaram desse projeto e ajudar a gente a valorizar ele. Vocês não tem noção o quanto esse tipo de coisa vai ajudar a gente. Então, ó. Toda vez que a gente passa aqui nesse Gold Collector, a gente coleta o dinheiro que tá sendo gerado aqui pelo nosso dropper. Então, a gente pode agora evoluir nosso dropper. Dessa forma, a gente vai começar a ganhar mais dinheiro por segundo. Ó, bora comprar aqui nossa parede. Mano, olha que da hora, velho. Olha que coisa bem feita. Vocês tão pegando a referência disso aqui, da hora de aventura? Mano, tá muito legal. Muito, muito, muito legal. E, ó. Agora começa a mágica. Agora começa o super diferencial desse mapa, que é a parte de pets. E vai lembrar muito o Pokémon aí pra galera que é fã de Pokémon, né, ó. Vamos aqui liberar nossa máquina de gacha, que é a nossa máquina aí pra poder liberar os nossos pets. Olha só, esses aqui são todos os pets que a gente pode pegar aqui nessa máquina. Mas com o passar do tempo, a gente pode liberar máquinas melhores e conseguir pets ainda mais poderosos do que esses aqui, né? Que esses aqui ainda são meio mexuruca. Eles estão disponíveis na variação cinza, né, que é a mais fraquinha, até a variação mítica. E essa é super boladona, que é super forte. Então a gente vai interagir aqui. Mano, na moral, em que mundo que isso aqui é Fortnite, cara? Em que mundo que isso aqui é Fortnite? Isso aqui tá muito bem feito. E agora, ó, liberou aqui o nosso portal pra gente ir pro Monster Hunt. E agora a gente chegou na área de caça. A área onde a gente vai poder destruir os monstrinhos, né? A gente começa com esses monstros. Então quando eu atiro nele, meu pet ataca o monstrinho. E eu também posso, se eu quiser, né, ajudar o meu pet atirando no monstro também pra gente poder eliminar ele mais rápido. E, ó, esse número que fica aqui em cima dele é a vida. Então, por exemplo, lá na frente tem um pet, ó, aqui, ó, 640k. Ele tem 640 mil de vida, ele é bem forte. Só que em contrapartida, ele gera mais cristais pra gente. E com esses cristais, a gente vai conseguir comprar pets cada vez mais poderosos. E, ó, eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que a gente atira no monstro, a minha força lá aumenta. Tá vendo lá embaixo, que é a minha forcinha? Então quanto mais eu atiro, mais forte eu vou ficando. Ó, eu só quero pegar aqui os nossos 10 monstros, beleza. Bora, pet. Legal. Agora a gente tem 14 cristais. E o jogo já tá orientando a gente pra vir aqui fora, liberar o nosso novo pet. E vamos torcer muito pra vir um pet legal, cara. Ó, por favor, um pet legal. Por favor, pet legal. Por favor, pet legal. Por favor, pet legal. Um pet lendário, velho. Bem porcaria, né? Ele quer que a gente volte aqui pra nossa base. Ih, rapaz. Olha que legal. Daqui 54 minutos eu libero o super dragão gigantesco. É, quando eu pegar esse dragão aqui, rapaziada, o pau ele pega. Tá, olha só que legal, pessoal. Agora que a gente liberou dois pés, eu tenho duas moedas de gati que estão ali embaixo. É aqui embaixo das minhas moedas. Isso aqui é o número de vezes que a gente rodou aqui a nossa moeda de gati, né? É o número de bolinhas que a gente ganhou até agora. E esse aqui é... Mano, isso aqui é muito da hora. Olha só. A gente vai pegar aqui a nossa roda de hamster. Eu posso interagir com ela. Vai abrir esse menuzinho aqui. Mano, em que mundo que isso aqui é Fortnite? Cara, eu quero que vocês me digam aí de casa. Em que mundo que isso aqui é Fortnite? Isso aqui tá muito bem feito. Esse mapa merece muito e você entra aqui, dê like e favorite ele. Porque isso aqui tá merecendo muito, mano. Isso aqui tá muito bem feito, muito bem feito. Então eu posso, por exemplo, colocar o meu ratinho. Eu clico em Start e o que vai acontecer? Ele vai começar a correr aqui na roda de hamster? Ele vai começar a gerar pra mim 20 de gold por segundo. Até então a gente tava gerando 20, né? E agora eu tô gerando 40. Porque durante 5 minutos o meu ratinho vai ficar correndo na roda, gerando esse dinheiro pra gente. Eu tenho um presente. Então vamos pegar o nosso presentinho aqui na frente. Legal. Ganhamos 10 cristais. Então a gente vai novamente ativar a nossa máquina de pets. Opa! Ah, moleque! É isso! Legal, ó. Pegamos aqui o pet mítico. Mano, a chance de pegar esse pet é de 1%. Eu não tava contando que isso fosse acontecer, tá? A gente deu muita sorte. Ó, área de power-ups. A gente pode liberar um chapéu que aumenta a nossa velocidade. Vamos já liberar aqui o nosso jardinzinho. Porque aqui no jardim a gente vai poder também comprar a nossa árvore de limão. Ela vai gerar dinheiro pra gente daqui a pouco. Já vou explicar pra vocês como funciona. Mano, agora que a gente pegou esse super pet... Mano, esquece. Olha a velocidade que a gente consegue eliminar os bichos. Mano, agora ficou muito fácil, pô. Eu preciso de 150 cristais e 12 bolinhas. Por enquanto eu tenho 3 bolinhas. Pô, com esse petzão aqui vai ser mole, mano. Vamos fazer. Vamos voltar pra cá rapidinho. Pra gente abrir... Novos pets, né? Veio a cobra. A cobra é boa. Ó, a cobra é lendária, mano. Mano, eu juro pra vocês que eu não tô trapaceando, tá? A gente tá dando muita sorte. É, foi só falar, né? Já voltou pra porcaria do rato. Então vamos aqui pegar mais uma roda. Vamos colocar, por enquanto... Eu vou colocar esse passarinho aqui, ó. E vamos já liberar mais um pet. Lembrando que a gente tem um limite de 4 pets no nosso inventário. Mano, o que que tá acontecendo? Veio mais uma cobra. Isso foi bom. Isso foi muito bom, ó. Dropper. Vamos pegar aqui mais esse dropper. Cara, olha que coisa bem feita, velho. Olha que coisa bem produzida. Na moral, mano. Que coisa incrível. Que projetaço. Tô arrepiado, cara. Tô arrepiado. Se você gosta de mapa de criativo, você precisa entrar nesse mapa pra você jogar também. Ó, vamos só pegar nosso gold de volta. Que agora a gente tá gerando 116 de gold por segundo. Uma quantidade bem generosa, eu diria, né? Vamos pegar aqui os nossos lemon lovers. Olha só, esses animais, eles adoram limão. E aí a gente pode liberar aqui nossa árvore de limão. Que eu vou poder pegar o limão e vender. E trocar ali por ouro. Os nossos colegas amantes de limão. Ó, eu pego aqui. Legal. Ó, eu posso vir aqui e a gente dá o limão pra eles e ganhar ouro em troca disso. Mano, agora eu tô tão poderoso, mano, que nós vamos pegar os caras aqui, ó. Os barra pesada. Barra pesada aqui, ó. Mano. Que isso, véi? Olha a velocidade. Que a gente tá eliminando os monstros. Mano, que absurdo. Tá, é que a gente deu muita sorte. A gente pegou literalmente os melhores pets de todos. Quebramos o jogo agora, né? Quebramos tudo. E ó, galera, à medida que a gente vai subindo de arena, a gente vai liberando os pets mais fortes, ó. Essa aqui é a área do nível 2. Esses são os pets do nível 2. Os pets do nível 3. Os pets do nível 4. Os dragão gigante. Cabulosíssimo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai ser inteligente. Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos vir aqui coletar o nosso presente, que a gente tem presente dando bobeira, né? Não sou bobo, eu adoraria receber esse presente. Eu vou colocar a cobrinha aqui. Já vamos rodar. Vamos rodar. É importante colocar a cobrinha ali, porque essa cobra, ela gera muito mais dinheiro pra gente por segundo. Esse passarinho, ele é legal. Ele é legal, ó. O passarinho, ele é épico, mano. Épico. Tá, eu tenho um ratinho ainda, né? Esse ratinho, ele é bem ruim. Qualquer coisa é melhor que esse rato. Tá, isso aqui é melhor que o rato, mas ainda assim é uma porcaria. Por favor, coisa boa, coisa boa. Também é ruim, mano. Também não me agrada isso aqui. Essa florzinha azul, ela é muito fraca. Tá, pegamos o gold agora, ó. De vez em quando, quando a gente abre a bolinha aqui dos pets, vem ouro. Ouro novamente. Agora a gente começou a dar azar, né? Vamos esperar trocar de arena, que daí a gente gasta mais. E, ó, na próxima arena, o que vai acontecer é o seguinte. Os bichos lá, eles são muito mais fortes. E é por isso que vai ser super necessário a gente ter, né, os pets do nível 2, pra poder eliminar eles com mais facilidade. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Liberamos aqui a nossa máquina de pets do nível 2. Ó, ele tem 2.2 milhões de vidas. Só que meus pets são muito bons, mano. Ó, até que foi rápido, né? Ó, foi rápido. Ó, o problema é que a partir de agora, o que acontece é o seguinte. A máquina do pet, ela custa 100 cristais. Ela é muito mais cara. Só que, em compensação, ela gera mais bolas de pet pra gente. Porque, ó, eu preciso de 120 bolas e 500 cristais. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Eu acho que não vai ser, assim, tão desafiador pra gente. Levando em consideração que a gente tá dando uma sorte legal aqui nos pets que a gente tá coletando. Eu quero 200, mano. 200 cristais, que daí eu já pego duas vezes o pet. Pego dois pets de nível 2. Ó, maravilha. Maravilha. Porque, olha só, toda vez que a gente pega um pet, ele sempre substitui pelo mais fraco dos 4 pets que a gente tem equipado. Então, como eu tinha pets muito fracos na rodinha, eu coloquei eles no meu inventário. Pra eu poder substituir logo eles por pets melhores e pegar uma galinha pintadinha, né? Olha a dona galinha pintadinha. É, a gente não deu tanta sorte aqui. Pra ser sincero com vocês, a gente não deu tanta sorte, mas custa 100 de cristais e ele dropa pra gente 10 bolinhas dessa. 10 bolinhas. Ao invés de uma bolinha como dropava a máquina anterior. Então, a gente já pode liberar aqui. No segundo andar, o que eu preciso? 40 bolinhas. Falta 7. Então, ó, pelo menos agora vai ser bem mais rápido, eu acho. Ah, galera, calma lá, ó. Tem arma nova pra gente poder pegar, pô. Vou pegar essa aqui, ó. Essa arma aqui, ela parece ser boa. Ela atira rápido. E quanto mais rápido ela atira, mais forte a gente fica lá embaixo, tá vendo? Porque toda vez que eu dou um tiro, a minha força vai aumentando. A gente já tá com 1.500 de força. Turma, lembrando, o código do mapa está aparecendo aí na tela pra vocês jogarem. E assim que vocês entrarem, não esqueçam de dar like nele e adicionar em favoritos pra ajudar aí o mapa a performar dentro do algoritmo aí da Epic Games. Por favor! Isso é muito importante. Vocês estão vendo que esse mapa tá realmente muito bem feito, né? Eu quero pegar 200 cristais e aí a gente já abre dois de uma vez só. Eu ia falar que tava escuro aqui. Não, tá escuro porque eu botei o telhado agora, né? Eu tô com a sombra ativada. Vamos vir aqui. Isso aqui tá certo. Vamos dar start. Aqui já tá tudo certinho. Vamos rodar novamente. Novamente a galinha pintadinha. Aí é sacanagem também, né? Ó, vamos pegar aqui. Opa! Legal, legal, legal. Agora a gente pode bater pra pegar cristal também. Mas não compensa. Vale muito mais a pena a gente pegar cristal lá no negócio mesmo, né? E agora a gente volta pra cá pra voltar a vender limão. Ó, nem tenho tanto limão assim. Tá difícil a coleta de limão. Eu só quero, antes de qualquer coisa, eu queria pegar essa Will, só que é 91K. Ó, 91K é coisa, né, mano? Tá, então enquanto tá gerando recurso, eu vou aproveitar pra pegar um pouquinho mais de cristal. Porque assim que a roda parar, a gente já abre os nossos gats novamente pra tentar pegar pets melhores. Ó, mais um lobinho vermelho. Eu acredito que agora eu já gerei recurso suficiente pra gente poder comprar outra roda, mano. Ó, a gente pega aqui, ó, 95K. Já vamos colocar mais um pet aqui. Bora colocar o cachorrinho. E já vamos abrir mais dois gachas de pet. Por favor, coisa boa. Vai, 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 coisinha boa. Lendário, hein? Legal, legal. É o gatinho azul, porque lembra o Sonic. Ó, ele é roxo, mano. Roxo, forte. E pegamos o gold. Aí, aí, aí azedou, né? Aí já azedou. Não foi bacana. Open. 50 cristais. Bacana. Podemos pegar aqui mais um pet. Bem legal. Gostei. Vai lá, coisa boa, hein? Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Excelente. Tá, agora a gente tem um time de peso aqui, rapaziada. Olha a velocidade que vai ser pra eliminar os bichos. Olha isso. Ó, agora ninguém segura a gente mais. Eu preciso de 120 bolas pra poder passar o próximo nível. Tá, tranquilo. O único que eu tenho que fazer é trocar essa galinha, né? Ó, essa galinha aqui tá complicada. A galinha é muito fraca. Por favor, coisa melhor que a galinha. Coisa melhor que a galinha. Veio. Deve ser bom. Deve ser bom. Eu não sei o que ele é, mas é bom. Ele é lendário. Ele é lendário. Ó, galera, agora esquece, pô. Agora esquece. Segura essa. Ó, agora ninguém mais segura a gente. Tá, brilho de bastante cristal, né? Mas como a gente tá super forte... Pô, vai ser tranquilaço, mano. Tranquilaço. Olha a velocidade que é pra conseguir cristal. Agora que a gente tem os melhores pets do jogo. Tá. Não são necessariamente os melhores pets do jogo, mas são pets fortes, né? Vamos pegar aqui o Power Bear. Legal. Já vamos usar ele. Então, ó, galera, o que nós vamos fazer? Esse ursinho rosa, a gente pode fazer carinho nele. E aí a gente ganha o dobro de força por dois minutos. E aí é negócio a gente sempre ficar voltando pra base toda hora. Pra gente ficar sempre aí com o dobro de força. Ó, olha a velocidade aqui desse jeito pra eliminar os monstros. Mano, a gente tá muito bem na fita, pô. Muito bem na fita. Ó, pega o campeão aqui. Eu já vou ter força suficiente pra gente vir pra terceira. Arena? Bora? Muito obrigado. Terceira arena desbloqueada com sucesso. Pô, a gente tá quase chegando na ilha flutuante, cara. Maneiríssimo. Olha que da hora lá em cima. Ah, olha só. Os pets agora, eles têm 100 milhões de força. Eu acho que ainda assim não vai ser assim tão difícil. Porque a gente tá muito forte. Ó, a gente ainda tá muito forte. Porque a gente pegou pets que são de fato muito poderosos, pô. Ó, tamo com o petzinho lendário. O nosso cachorrinho. É só pet aqui de qualidade. E a partir de agora, a máquina do Gat, ela custa 350 cristais. Só que como ele gera bastante cristal, acredito eu que não vai ser assim tão complicado. Tá, ele gera 60 cristais esse cara aqui. Tá bom. Dá pra trabalhar com isso. Aí ó, agora que eu lembrei, ó. A gente liberou arma nova. Deixa eu pegar a MK7, né? Ó, esse aqui é braba. Brabíssima. Olha só, galera. 400 cristais. Então a gente volta pra base. Vamos liberar o nosso gacha. E veio... Veio o cachorrinho da Patrulha Canina. Ó, ele é forte, hein? Ah, é mais ou menos. É nível azul. É nível azul. Não é o mais forte de todos, mas ainda assim é um bom pet, né, pô? Ó, 94K. E, mano, é muito legal porque quanto mais forte é o pet que a gente coloca aqui na roda, mais ele gera, ó. Esse aqui da Patrulha Canina gera 1K por segundo. Ó, olha que coisinha mais fofa, velho. Olha que coisinha mais fofa. Mano, da onde que vocês vão dizer que isso aqui é Fortnite? Não dá pra acreditar que isso aqui é Fortnite, velho. Não dá pra acreditar que isso aqui é Fortnite, ó. Lembrando pra vocês, você pode jogar esse mapa com até 3 jogadores. Ó, tem mais 2 espaços aqui de base. Poderia estar sendo ocupado por outras 2 pessoas. Meus queridos, então é isso. O nosso vídeo, ele vai ficando por aqui. Eu não vou jogar o mapa inteiro porque tem muita coisa pra liberar ainda. E é muita coisa pra um vídeo só e eu também não quero dar spoiler pra vocês. Eu quero que vocês entrem no mapa e joguem por conta própria pra vocês também terem a oportunidade de descobrir as coisas sozinhos. Mano, quando vocês liberarem esse dragão aqui, pô? Na moral, vocês vão entender do que eu tô falando. O tanto que esse dragão aqui é um absurdo. Vocês nem imaginam o que vocês vão encontrar lá em cima daquela ilha flutuante. Então, novamente, o código do mapa é esse que tá aqui na tela. Entrem no mapa, venham aqui, ó. Deem like, favoritem o mapa. E não se esqueçam também de se inscrever no meu novo canal porque a partir de agora é lá que eu vou postar os vídeos de mapa de criativo. E esse canal vai ficar focado aqui em Battle Royale, competitivo e, enfim, né? As atualizações do Battle Royale que vocês estão acostumados. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por todo o apoio. Vocês são maravilhosos. É nóis. Beijos do Flakes. Tchau, tchau.